Interno e externamente, você dá uma olhada no ambiente? Não, eu dou uma olhada, principalmente a parte de dentro, onde deve ter mais vestígio. Mas se é um latrocínio, o que que acontece? Você vai ter esperado determinadas características no interior do imóvel. E você vai ter que saber o que que é o tamanho desse imóvel que você vai enfrentar. São dois andares. É, dois andares, tem subsolo. Tem bagunça no primeiro, segundo, terceiro andar. É, bagunça nos quartos, só nos dormitórios, na sala, não sei, entende? Tudo isso é visual ou você conversa com os policiais? Não, é isso aí, eu não faço no visual. E o que é legal é a linguagem silenciosa, né? É, né? Que é o rito da mensagem. É. Que é ver o que que tem. E o legal é isso, né, Salada? Tem muita coisa que é assim, te perguntando como curiosidade. Às vezes você olha e fala, pô, tem coisa demais aqui. Ou tem coisa de menos aqui. Então, eu, o que acontece? Você leva um caderninho? Não, de caderno. O que acontece? Eu sou do tempo meio primitivo. Old school. Old school. Very old school. Fazia com a pedra aqui, né? É, o primeiro tablet, tava eu e o Moisés lá. Então, a gente trabalhava com câmera analógica, com filme. Isso, pô, não faz tanto tempo assim também, né? E não sabe nem o que vai sair, né? Exatamente. Exatamente. Você não sabe o que vai sair. Um flash, aqueles flash... Tá. Então, a gente anotava muito. Tá. Entendi. Porque você não sabe, de repente, você vai ir a ver o resultado das fotos um mês, dois meses depois. Exato. Então, você tem que anotar tudo. Máxima riqueza de detalhe. Faz também. Aqui eu ia ficar doido, né? É, aqui você ia ficar maluco, né? Não, aqui não... O que tinha, o que não tinha. É, aqui é praticamente impossível. Mas, por exemplo, você faz também croquis? Faz algum tipo de desenho? Não, mas é... Eu tenho meu jeito, assim, ó... Uma geladeira diagonal no terço posterior da parede lateral esquerda... Nossa, fechado, aberto, né? ...da sala, com pinturas de forma regular nas cores azul, amarelo, vermelho e verde. Tá, entendi. Entendeu? Mas você não faz o desenho, por exemplo... Não, não, nunca fui te fazer. Tá, mas eu sempre falei assim, ó... Resíduo, substância hematóide... Porque eu não testei ainda pra ver se é sangue, então é hematóide. Características de sangue. Pode ser a tinta. Pode ser tinta. Tá. Né? E tal lugar, não sei o que, me dizendo isso, isso, isso. Então, eu faço uma descrição... Aqui, por exemplo, essa mesa aqui, ó, a mandíbula... Pega a câmera de cima. Se você me assassina aqui... Já nem entende isso, porque tem câmeras internas aqui gravando. Tá bom, mandíbula? Então, o pessoal vai saber que é você, tá? Então, mas aqui, por exemplo, tem umas manchas vermelhas, ó. Só que pode ser sangue ou pode ser tinta, então... É, então, é que eram outras épocas. Hoje, a tecnologia evoluiu tanto e o Estado aplicou tanto nessa parte de tecnologia que hoje é uma coisa fantástica que se tem. Eu tenho um teste, tá, que eu posso postar na hora... Vamos dizer, você tem assim, ó, dois tipos de mancha. A mancha que você tá vendo e a mancha latente. Que é aquela que você não vê. Tá. Tá? A mancha latente, pra revelar, com tudo apagado, eu jogo luminol. Ah, que nem diferente de ferro, no seriado, na academia. E aí, ela vai ficar tão azulado. Aí, eu disse, é sangue? Não sei. Por quê? Porque ela reage com muita coisa. Esperma? É, não, vamos dizer, ela reage, vamos dizer, com água sanitária. Reage. Ah, é? Com metais, reage. Porque ela reage com o ferro da tua hemoglobina. Ah, tá. Tá? Você sabia que existem tintas que tem composto metálico? Sabia, sabia porque eu pinto, é. É, então, se eu botar numa... Tem zinco, não sei o que de zinco, não sei o que de zinco. Mas se eu botar numa tinta que tem composto metálico, ela vai reagir. Chumbo, chumbo, né? O pessoal se contamina com chumbo. Então, o que eu vou ter que fazer? Aí, eu tenho um outro teste, que é o Feca Cult. Foi um teste desenvolvido originalmente para detectar sangue em fezes. Por isso, Feca Cult. Entendi. Então, ele precisa, assim, de uma quantidade em torno de 4 nanogramas. Caramba, nada. É. É, pouca coisa. Para dar o positivo para sangue. E esse teste me dá positivo para sangue humano. Isso que eu ia perguntar. Porque tem essa diferença. Para saber se é sangue humano ou de animal. Então, mas esse teste me dá sangue humano. Não é sangue de galinha, de cachorro, de... Ou tiver, é sangue humano. Então, ele já me dá um positivo para sangue humano. Entendi. Aí, vão dizer se eu pego uma... Um resíduo. E tá... Deu no Feca Cult e deu negativo. Mas, meu senhor, isso aqui pode ser um falso negativo. Então, eu coleto com suave e mando para o laboratório. Mesmo aquele que ele deu como positivo, eu pego suave e mando para o laboratório. Por quê? Porque eu consigo extrair o DNA. Porque, eu digo assim, é sangue humano... É, de quem? Tá. Eu preciso ter o... De quem que é esse sangue? Então, eu tenho que fazer exame de DNA. Eu tenho que fazer exame de DNA.